Roberta, meu quarto é pequeno, vale a pena eu investir num closet? Eu faço projetos de quartos minúsculos com closet. No entanto, antes de decidir se a gente vai ter ou não o closet, eu faço um questionamento ao cliente. Ah, e se você não me conhece, eu sou Roberta Grau, arquiteta, trabalho com projeto de arquitetura de interiores focado em otimização de ambientes. Você prefere ter um closet pequeno, que muitas das vezes você não vai nem conseguir se vestir dentro dele apenas por ter este closet, ou você prefere ter um guarda-roupa bem feito, bem pensado, que você consiga se trocar no quarto e que tenha esse lugar para você guardar as suas coisas. Porque às vezes a gente acaba investindo em coisas achando que vai ser para o nosso bem, e no entanto não valem a pena, porque elas não vão funcionar como elas deveriam funcionar. Por exemplo, um closet, o ideal dele é que você consiga se trocar dentro dele, que você consiga se maquiar dentro dele. Se ele vai ficar atravancado, às vezes vale muito mais a pena você investir num ótimo guarda-roupa. Espero que tenha gostado, já curte esse vídeo para ajudar o canal, e também me segue tanto aqui quanto nas outras redes sociais, o arroba é o mesmo, Roberta Grau, arquiteta.